Você está preso, seu moleque, descarado, batedor de animal? Meu amigo! Amigo não! Não sou seu amigo não! Não sou seu amigo não! Seu moleque, rapaz! Não sou seu amigo não, você está preso! Por uma outra tendo de mal, rapaz, seu moleque! Moleque, não tem vergonha na sua cara não, rapaz! Você não tem vergonha na sua cara não! Liga para a polícia aí, meu irmão! Você não tem vergonha na sua cara! Liga para a polícia aí! Para de ficar sentado! Pode ficar quieto, p***! Pode ficar quieto, p***! Pode ficar quieto! Para bater em animal, p***! E o indefeso? Peguei de pau! Você não tem vergonha na sua cara não, rapaz? Sim, senhor, meu amigo! Feito tudo agora, não existe! E agora você está preso, seu moleque! Pronto, pronto! Seu moleque! Era para fazer a mesma coisa o que você fez! Era para fazer a mesma coisa! A minha vontade era! Seu moleque! Seu moleque! Cala em sua boca! Quantas vezes o cachorro aqui mordeu o povo, meu amigo! Quantas vezes! Como é, rapaz? Quantas vezes! Cala em sua boca, rapaz! Seu moleque! Seu moleque! Muito bem, você viu aí, é um assunto polêmico, tem dividido muitas opiniões. O nosso papel, enquanto imprensa, é trazer aqui esse debate, ampliar essa discussão, ouvindo você, o seu ponto de vista. O que é que você pensa sobre isso? Há quem defenda o comportamento do ex-deputado, dizendo que sim, de fato, ele agiu em defesa do animal, que justifica a conduta, há quem diga que não, que ele agiu de forma incorreta. Você, o que pensa? Vanderson Nascimento, já temos aqui na tela, inclusive, o ex-deputado Marcel Moraes, com quem a gente conversa agora ao vivo. Olá, como vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Bahia Media. Obrigado. Primeiro, eu queria dizer aos telespectadores, para entrar no meu Instagram, arroba deputado Marcel Moraes, que a TV Bahia não está mostrando as 12 pauladas que o animal levou. Isso aí não é justo. O animal, a vítima é o animal, tomou 12 pauladas. E eu não agredi o rapaz, eu dei um chute e que nem pegou direito. Então, surgiram que as pessoas entrem no meu Instagram, arroba deputado Marcel Moraes, e vai ver as 12 pauladas, que a TV Bahia está respondendo isso. O animal... O senhor me desculpa, eu vou ter que discordar do senhor. Nós mostramos o vídeo, evidentemente que nós não vamos expor ainda mais as pessoas. As imagens, elas falam por si, as pauladas foram mostradas no vídeo, e é por isso que a gente quer repercutir com a sua presença aqui, dando esse espaço e ampliando a discussão. O senhor disse, inclusive, que não só não se arrepende do que fez, como faria de novo? O senhor mantém essa palavra, esse posicionamento? Vamos lá. O animal tomou 12 pauladas. Eu tenho o animal como membro de minha família. Se sua mãe, se seu filho tomasse 12 pauladas, qual seria a sua reação? Eu não agredi ele, eu cheguei a chutar que nem o chute pegou. O animal ser vivo. As pessoas que estão discordando, é que acham que o animal é um copo. A grande vítima é o animal. Cadê que a TV Bahia perguntou? Qual é o estado de saúde do animal? Está preocupado com um monstro? Um cara que dá 12 pauladas em um animal? Qual que é isso? O ex-deputado, deixa eu aqui falar com o senhor sobre isso, só para pegar o gancho, para quem tem casa poder entender. O senhor argumentou agora, e também nas redes sociais, o senhor falou. Olha, se fosse seu filho, o que o senhor faria? É obviamente que o vídeo chama a atenção, só que não dá para defender nenhum dos dois lados. O idoso, o homem em situação de rua também está cometendo ali um crime. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor. E se fosse o seu avô? Se fosse o seu avô, mesmo... Deixa eu terminar, para o senhor poder ouvir minha pergunta. Se fosse o avô do senhor, mesmo errado, mesmo na atitude equivocada, o que o senhor acharia de ver alguém apontando o dedo e chutando ele numa posição ali de fragilidade, sentado ainda mais em situação de rua. O coitadinho, o coitadinho do monstro, o coitadinho do monstro, o que deu 12 pauladas na cabeça do animal, ele está saindo aí a grande vítima. Vocês estão favorecendo que mais pessoas como um monstro, como esse, façam isso. Se fosse o meu avô, se tivesse feito isso, estuprado uma criança, é feito qualquer coisa, ele merecia estar na cadeia. Ali foi o momento de emoção. Porque eu tenho um animal como ser da minha família. As pessoas que não estão me apoiando, são as pessoas que não viam o vídeo direito, está no meu Instagram, arroba deputado Marcel Morais, ou as pessoas que estão animando como brinquedo, por exemplo. O animal ser vivo, sentir dor, frio, fome, menos chora igual nós seres humanos. Esse monstro deu 12 pauladas e o inocente poderia matar. O chute que eu dei, ele não mataria. E foi no calor da emoção. Imagine você pegar um vídeo, uma pessoa que agrediu, que dá 12 pauladas na cabeça de um ser que eu considero de minha família. Mas é como o senhor disse, na verdade. Eu tinha que ter muito sangue de barata ou não gostar de bicho. É pra chegar lá. Então, as pessoas que gostam de bicho estão comigo. As que não gostam, as que bicho é brinquedo, está apoiando esse monstro que deu 12 pauladas na cabeça do animal. Marcel, bom, primeiro um esclarecimento que é importante. Ninguém aqui está defendendo ninguém. O nosso papel não é nem defender, nem acusar. Nós temos as instituições, as instituições que existem. Tem o Ministério Público que acusa, tem a Justiça que recebe a acusação. E a minha pergunta é nesse sentido. Por que o senhor não procurou a polícia? Por que o senhor não chamou a autoridade policial? Por que o senhor se investiu desta autoridade de ir em busca e de resolver a questão do seu próprio entendimento? É com todo respeito. Eu acho que a TV Bahia está fiduciosa. Entre no meu Instagram, Eu acho que o deputado não está querendo conversar com a gente para esclarecer os fatos, deputado. A gente está, na verdade, querendo ouvir os dois lados. Por isso... Deixa eu falar com quem está em casa agora, porque o deputado não está querendo ouvir a gente. Por isso, inclusive, que chamamos o deputado aqui para poder participar ao vivo da entrevista no Bahia Meio Dia. Ouvimos o senhor em situação de rua e queremos agora ouvir o senhor. Mas o senhor tem que ouvir a nossa pergunta para poder esclarecer os fatos. O que o Ricardo pergunta, que eu reforço aqui, é porque o senhor não chamou a polícia. O senhor disse, inclusive, agora... Deixa eu só terminar. O senhor chamou a polícia. O senhor disse agora mesmo que ele merecia a cadeia. E a gente, de fato, acha que se ele cometer um crime, vai ser julgado e a justiça irá determinar se ele merece ou não a cadeia. Mas o senhor agrediu esse idoso. O senhor agrediu esse homem em situação de rua. Ele deu 12 pauladas. Vamos focar no fato, no animal em defesa... Temos dois fatos. Um animal agredido e o senhor agredindo um idoso. Um homem em situação de rua. E o senhor agredindo um homem em posição de fragilidade. Sentado ali no chão, ex-deputado. Em situação de rua. Isso também é um fato que deve ser discutido. E por isso que o senhor está aqui, agora aqui no Bahia, meio-dia com a gente. Eu agi na emoção. Eu agi na emoção porque eu gosto de bicho. Eu gosto de bicho. Agora eu vou expulsar a TV Bahia. Só mostrar um lado. Entre no meu Instagram. Arroba deputado Marcel Moraes que está lá. Eu não vou mais dar entrevista para vocês, porque vocês são tendenciosos sim. Então fique à vontade. Bom, já que o ex-deputado, eu quero agradecer. Foi uma tentativa nossa cumprindo o papel de imprensa séria e de respeito que é ouvir os dois lados. O deputado, agora se arvora numa bravata, não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos ouvir os lados. Inclusive, porque queremos ouvir, porque queremos esclarecer. Convidamos a Defensoria Pública. Conversei longamente com defensores públicos que reforçam a tese de que o ex-deputado agiu, abusou da fragilidade física e psicológica daquele senhor, independentemente do que ele tenha cometido. E de fato ele cometeu um crime. E o animal? E o animal? Cadê que vocês estão preocupados com o animal que tomou 12 pauladas? O animal tomou 12 pauladas. É a vítima. Vocês me perguntaram isso? Nós também temos informações sobre o animal. O senhor não deixou que a gente perguntasse, ex-deputado? Ah, no final. Olha, desculpe, desculpe. Desculpe. Aí vocês, mas vocês são tendenciosos. O monstro deu 12 pauladas no animal. Quem quer saber a verdade? Instagram, arroba deputado. Ok, então. Muito bem. Vamos agradecer aqui que a polícia faça seu papel. O ex-deputado já foi chamado para ser ouvido também. O homem em situação de rua também já foi chamado para ser ouvido. A gente, obviamente, foi cumprir o nosso papel de ouvir todos os lados. Nós não mostramos, obviamente, um homem dando 12 pauladas no animal, porque o vídeo é forte. Mas também não iremos mostrar, nesse momento, né, Ricardo? Para poder atender o ex-deputado, um vídeo tão forte. Ouvimos os dois lados. Mostramos, sim, o começo das agressões do homem dando uma paulada no animal. A gente, obviamente, sabe que a polícia vai cumprir o seu papel. Por isso que temos um país democrático, onde as instituições trabalham para o cumprimento da lei. E por isso também que convidamos o ex-deputado aqui para ver o lado dele. Mas, infelizmente, vocês acompanharam nossas tentativas. Não foi possível. Tá, deixa eu só resumir aqui. Falei mais cedo com a doutora Laís Carvalho, que é defensora pública, que disse, entre outras coisas, o seguinte. Eu trago para você aqui a informação que o ex-deputado extrapolou da força, que deveria ter chamado a autoridade policial, que não deveria ter agido com a agressividade, que não deveria, inclusive, ter exposto a imagem da pessoa, no caso daquele homem. Para isso, existem as instituições. Ninguém defende aqui o que aconteceu. Nós defendemos a verdade dos fatos.